Só que daqui a um dia já sabe que elas cabem, né? Aê, pessoal. Trigo morisco, uma planta ótima para abelha jataí. A abelha jataí é uma abelha que gosta de... Ela é muito seletiva com relação a flores, né? Mas aí, ó. O trigo morisco tem... Feito sucesso aí, pessoal. Não é uma nem duas, não. A abelha jataí e a abelha mirim no trigo morisco. Comprei na agropecuária. Minha sogra plantou aqui. E está fazendo sucesso aí, ó. As abelhinhas jataí aqui, ó. A gente consegue foco novamente. Aí. Uma planta ótima para abelha jataí aí, ó. Se a gente consegue um foco aqui... Espera aí. Olha aqui. Difícil é conseguir foco, gente. Celular só foca quando ele quer. Então está aí uma sugestão para você... Que cria abelhas pequenas como a jataí e a mirim. É plantar aí o... O trigo morisco. As abelhas adoram. A folha dele parece um coração, ó. O trigo morisco, se você não encontrar para comprar a semente, geralmente na mistura de calopsita vem a semente dele, pessoal. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar a semente dele para você identificar e tirar para plantar. Ó, ele dá uma folha. E na folha, no coração, na curva do coração, a folha tipo coração, sai essa florzinha branca. E as abelhas adoram. É uma planta bem resistente. Não muito exigente com rega nem com solo, viu, pessoal. E dura muito tempo. Ela não dá flor e morre logo, não. Dura bastante aí dando flor. Tá aí, trigo morisco. Uma dica para você que cria... A abelha já está aí, como eu. Olha só, a gente tem aqui... Uma... Duas... Três... Três... Temos aqui o amor agarradinho. Mas o amor agarradinho que a gente está querendo é as... As abelhas apes. Não achei... Por enquanto, esses dias, eu não vi. Aí eu... A abelha já está aí, não. Aí temos aqui quatro. A quarta já está aí. Cinco. Seis. Sete. Vamos ali. Vamos ali. Oito. Nove. Dez com a outra que tem ali. Um pouquinho já está aí, né? Dez com a outra que tem ali. 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 Obrigado.